O orgulhoso, o altivo, que aborrece a Deus, ele quer aparecer, ele quer estar em destaque. Ele é o bam, bam, bam. E Deus está lá, ele quer aparecer lá, está bom. E você tem que entender uma coisa, meu irmão. Que você sempre diminua para que o Espírito de Deus que está na tua vida apareça. Quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que aparecer não é membro de igreja, não é obreiro de igreja, não é pastor de igreja, não é mulher de pastor, não é filho de pastor, não é porcaria nenhuma. Quem tem que estar em evidência sempre e eternamente é o Espírito Santo de Deus. Digam graças a Deus.